Bem-vindo ao Galpão de Tecno, DJs com estilo musical parecido com Boris Brecht, Rosro, do Galpão de Tecno, DJs, 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 DJs. Max Cooper Acesse agora a live 24 horas de Tecno no canal e conheça outros amantes do Tecno. Clique em curtir para apoiar o Tecno no Brasil e se inscreva para receber mais vídeos como esse.